Ferretti é um jogador que faz muitos gols no Vasco, né? Um jogador sim que, na minha ver, merece todo o respeito por ele, né? Um jogador que marca gols e sempre comemora com uma tampa no ouro em referência a um pirata, né? Uma comemoração bastante inusitada, porém interessante aí. Porém, o clube que ele fala, estão falando do Belgrano. Ele era do Belgrano, ele chegou a ser um dos grandes atacantes do Belgrano, chegou a ser artilheiro e até a ganhar o título. Pois é, ele ajudou o time a ganhar o título de segunda divisão. São os poucos títulos aí que o Belgrano tem, mas que chamam a atenção. E vamos falar um pouco sobre por que esse clube são chamados de Os Piratas e como que ele leva a famosa comemoração do Ei, o Rei, Piratas de Orolo. Eu não acredito no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Enfim, aqui é o clube do Arca do Canal Coruja, mas por favor, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e vamos lá. Solta a vinheta! O que é o Belgrano? Antes de ir mais nada, eu vou falar um pouco sobre o belgrano. Um clube que até tem certa idade, ele tem uma tradição, anos de 1900, alguma coisa. E ele é um clube que começa muito na cidade de Córdoba, vai lá e tem, e ele faz rivalidade com o Tajeres, um clube que é rival do Tajeres, é de Córdoba também, mas é um clube que não tem tanta expressão assim quanto o seu rival, porém, não tem problema, tem feito, ele chegou a ganhar a segunda divisão, chegou a rebaixar o River Plate, o que é uma coisa bem difícil de um clube rebaixar o River Plate, eles rebaixavam, e também, jogavam como as sul-americanas, eles já jogavam no Brasil algumas vezes, somente Curitiba, né, inclusive, por ironia dos estilos, eles caíram recentemente pro Atlético Planense, né, mas eles já fizeram sua estreia no sul-americano uma vez quando jogavam, né, aqueles momentos lá do Belgrano, só que aí é um clube que começou a desprecar no momento que teve a sessão, porém, voltou graças ao Verrete, né, que é um jogador muito importante pro clube, inclusive, hoje tá no Vasco, mas ele é lembrado até hoje como uma espécie de venda, porque ele ajudou o Belgrano a ganhar um título importante, foi a segunda divisão, pelo menos o Belgrano foi importante, né. Mas os piratas, eles têm muito essa característica, né, que é um nome, assim, da torcida mesmo, eles identificam os piratas argentinos, e funciona bastante, é legal ver esse tipo de comemoração, então fica essa camisa aqui, inspirada numa camisa ali pra homenagear o nome da torcida, né, os piratas. E, além do Verrete, que faz essa comemoração, quem lembra do jogo contra o Internacional, que foi, que eu já falei aqui, foi 2x1 pro Belgrano, uma vitória em, acho que embalou ele, quem marcou os gols foi o Pablo Chavarria, né, ele que é um jogador que já passou pelo futebol europeu, e ele comemorou, assim também, em comemoração aos piratas do Belgrano. Pois é, o Belgrano atualmente ele tá jogando o campeonato argentino, tá no começo, acho que tá mais ou menos entre, ah, na metade, né, não tá tão bem assim, mas é um clube que tem até um certo potencial. Aí eu queria falar um pouco nesse restinho de alguns clubes que também são inspirações dos piratas, né, piratas, pra quem não sabe, eles eram, como é que foi dizer, saqueadores dos mares, né, na época dos caribes lá tudo, inclusive, até mesmo na antiga Inglaterra e tudo mais, então, sim, eles têm bastante essa questão dos piratas, fora que eles existem até hoje, né, se for, acho que na Somália tem esses saqueadores aí que praticam essa profissão, que não tem nenhuma profissão, mas não faz, então eu queria falar um pouco sobre alguns clubes que têm essa inspiração aqui na América do Sul, porque tivemos alguns aqui que eu podia falar, um deles é o Coquimbo Unido, clube do John Cross, né, pra quem não sabe, o Cross chegou a falar do Coquimbo Unido, e se for, dá pra pensar no escudo, até que eles são bem parecidos, e, assim, é um clube que também é inspirado em piratas, né, o Coquimbo Unido, um clube do Xi, tá fazendo uma nova campanha boa, tá em quarto lugar, mas ele é um clube inspirado nos piratas aí, e jogou a escudo americano esse ano também. Bom, dito isso, agora a gente vai falar também do outro clube que é os piratas, futebol clube, clube do Peru, que foi o único clube que teve a capacidade de plagiar o escudo com a cabeça, com a foto do Jack Sparrow, pedalada demais, inclusive a camisa deles tem até a foto do Jack Sparrow, é um clube amador, né, antes, né, pra quem não sabe, os clubes amadores no Peru, eles jogam uma Copa do Peru, que facilita pra eles poderem virar profissionais se eles forem campeões, e aí eles conseguem isso, né, tipo, eles conseguiram se tornar um clube profissional, um clube amador lá, conhecido como piratas de futebol clube, eles tinham essa capacidade de ter o escudo do Jack Sparrow, né, só que eles se tornaram profissionais tiveram que fazer todas as mudanças ali, né, jogar acho que a segunda divisão, difícil chegaram até estar na primeira divisão do Peru, não me lembro direito, porém voltaram pra segunda de novo onde eles estão, mas sim, lembre-se, eles têm o escudo do Jack Sparrow. Isso daqui dá uma cadeia. Enfim, se vocês gostam de piratas, o que vocês acharam desse episódio, vocês gostaram ou não? Enfim, dê like, se inscreva no canal, ativa o sininho e falou, Carol Cruz.